Manual da Transição Mais Sustentável Se meu Fusca falasse, aí ó, Original Style Tô aqui com a minha Husky Varna 236 Ela não encara serviço pesado, mas ela é bem valente Ela deve pesar aí uns 5kg, não é super levinha não Mas faz um serviço, segura uma onda Você tem que ir devagarzinho, né? Porque com o tempo, assim, a corrente vai soltando Ele tem que dar aquele aperto, mostrar o aperto Que é basicamente chave 13 E aqui tem uma regulagem na fenda Que você apertando aqui, você vai regular a tensão da corrente A corrente tem que estar podendo correr livre, sem folga Tem que puxar, assim, tá? Então ela tá na conta A tendência é trabalhar e vai esquentar Aí ela dá uma folguinha a mais Às vezes eu trabalho um pouquinho com ela, 5 minutos direto Deixar descansando um pouco Aí essa folguinha volta Uma vez que a corrente esfria Aí não tem necessidade de estar toda hora apertando Beleza? Então a gasolina sempre normal, né? Com o óleo 20ml pra cada litro Sempre óleo Husqvarna ou Steel Mas óleo de motosserra ou roçadeira Não usem, galera Jamais Óleo de dois tempos de moto Que detona a motosserra E é isso A introdução aqui Vou ligar ela pra fazer umas podas agora Seis vezes É dar A pressão tira todo o ar E eu puxo esse negócio assim aqui ó Dá uma partida Aí você vê que ela quase pegou Aí eu volto Tem gente Pega assim ó Mas é ligar Do gocinho vermelho pra baixo Dá pra pegar também Que é até mais seguro Mais apoiado Qualquer coisa Outra coisa Esse aqui Faço a trava Dá pra trás Aqui Ela não vai rodar As trava pra frente Tá bom Tem que Pra cá Espera Vou puxar Do superficador Volto Já é E eu particularmente Gosto de pegar ela assim É uma questão de gosto Eu acho mais charmoso Eu aprendi num Num seriado Que chama-se Alaskan Bush People Família do Alasca Alguma coisa assim É a história de um pai Com acho que oito filhos Que mora no Alasca E lá eles tem que usar Motosserra Construir a casa deles Então é bem inspirador Assim Eu me inspirei Desse jeito De ligar Aprendi lá Bom pessoal Por hora é isso aí Se você curtiu esse vídeo Dá um joinha pra gente Se inscreve no canal E a gente se vê Manoal da transição Mais sustentável